No quadro Meu Novo Emprego de hoje, a coordenadora do Núcleo de Educação e Pessoas da Unialpha, Erika Lande, vai nos orientar sobre como se adaptar e se destacar neste novo cenário. Professora, boa tarde. Boa tarde. Bom, a primeira pergunta é a crise mundial provocada pela Covid-19 trouxe consequências para a vida social, inclusive no mundo do trabalho, né? Como a pandemia afetou a realidade do trabalhador e suas relações com o trabalho? Sim, muitos trabalhadores perderam seus empregos formais nesse período de pandemia ou tiveram reduções salariais ou suspensão de seus contratos de trabalho, aumentando o ingresso desses trabalhadores no mercado informal sem nenhum benefício de seguridade social. Para aqueles trabalhadores que mantiveram seus contratos de trabalho, a pandemia exigiu uma rápida adaptação desses trabalhadores numa modalidade nova, que foi a modalidade de trabalho remoto, sem nenhum preparo psicológico, físico ou material. Pois é, o home office, né, que está dentro desse contexto, em tempos de isolamento social devido à pandemia, trouxe mudanças nas características do trabalho. Quais desafios os trabalhadores estão tendo nessa nova modalidade? Sim, o home office, ele diminuiu as fronteiras entre a nossa vida profissional e a nossa vida doméstica. O espaço do trabalho sobrepôs ao espaço do nosso lar. Em decorrência, demandou-se dos trabalhadores uma necessidade de conciliar atividades domésticas com atividades profissionais, muitas vezes sendo executadas na ausência de condições adequadas de trabalho e ainda precisando manejar emoções, afetos decorrentes do isolamento social, como o medo de ser contaminado. Pois é, e para enfrentar os desafios relacionados ao novo home office, são necessárias ações com foco em desenvolver novas habilidades para esta modalidade. Quais recomendações, né, você daria para os profissionais para minimizar esses efeitos? Sim, é muito importante a gente manter o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. É importante que a nossa jornada de trabalho seja intercalada com momentos de lazer e descanso. Embora o trabalho remoto, ele tenha dado mais autonomia para o trabalhador, é importante que a gente não se esqueça de preservar as nossas relações sociais e afetivas, ainda que virtualmente, com nossos colegas de trabalho, com nossos gestor, com nossos familiares. Para as pessoas que perderam o emprego ou estão em processo de transição de carreira, é muito importante investir na capacitação profissional e no desenvolvimento de novas habilidades e competências requeridas pelo mercado. Professor, obrigado aqui pela visita. Toda semana, né, traremos um especialista para falar sobre as novidades do mercado de trabalho, uma iniciativa da melhor escola de negócios do Centro-Oeste, especialmente para você.